Boa noite a todos. Boa noite a todos. A senhora também já começa a me fazer chorar antes da hora. Ele é danado. A gente começa a estar passando um filme, não pensando, né? Um tempo. E tudo que a gente já acompanhou, a trajetória desta arquitetura de Deus aqui, desde aquela casinha pequenininha, lá, a palhaça que a gente ia fazer. Aqui também é a palhaça. A gente fazia as doutrinárias da parte. Gente, que alegria. Como era bom pra lá. Não, era Luiz. Não estou dizendo que não era bom pra cá, tá? Mas era muito bom. Ver aquelas pessoas despertando, começando aquela união, aquela gente linda, alegre. Que é isso que a gente espera do movimento espírita, né? É isso que Jesus espera de nós. Que nós sejamos de bom ânimo. que nós tenhamos consciência do nosso trabalho, da nossa oportunidade de trabalho. E quando a gente está representando uma união regional, isso significa que a nossa conta é mais alta que os outros. e a gente tem chamado amorosamente por Jesus pra poder então diminuir um pouquinho desse tempo e trabalhar com alegria, sabendo, ó, não é bom quando seja no final do mês aquela pessoa que está pagando a prestação da casa própria dizer assim, nossa, eu consigo? aquela pessoa que precisa pagar um aluguel dizendo tá aqui? Eu soube reservar? Ah, sim. É quando alguém nos chama ao trabalho e nós nos dizemos estou aqui, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com Jesus que é isso que precisa. e hoje nós vamos falar sobre a vida futura. Pra gente falar da vida futura nós vamos acreditar que existe alguma coisa além daqui. Que existe lá fora ainda uma multidão que está adormecida. Muitos sabem, mas preferem não saber. Porque o auto-engano ensina que aquilo que eu não sei eu não sou responsável. Mas é o auto-engano. Que lá no fundo o nosso espírito tem ciência de que nós não viríamos para a Terra para uma única encarnação. E se nós viéssemos para uma única encarnação que Deus seria este? Aonde estaria a justiça? Ele ia escolher um lugar bem bonito com as pessoas morais com toda a fartura com um saneamento básico com o nosso primeiro mundo como se diz, né? E outras pessoas mendigando o pão. hoje hoje eu recebi de uma pessoa pedindo socorro para uma moça dizendo que toma a perna e está necruzando o pé da outra perna. um agravamento um agravamento do diabetes e de outras tantas comunidades que essa pessoa tem. E que hoje essa pessoa depende de ser cuidada por terceiros necessitando de tudo que vocês possam imaginar. então quando se pensa em vida futura o que uma moça dessa vai pensar? Uma pessoa ainda jovem está lá em cima de uma cama as dispensas de alguém que troque que ajuda ela ela trocar as fraldas que lhe alimente que a situação é bem delicada. então para quando a gente vai falar em vida futura nós precisamos pensar em Deus como inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas. Esse Deus amoroso esse Deus bom esse Deus justo que nos propicia essas provas por escolha nossa que fomos nós que infringimos as leis e hoje nós pedimos a oportunidade de resgatar os nossos débitos passados. Uns vão por amor e outros vão ainda vão pela dor. Precisamos acreditar na imortalidade da alma porque nós somos seres inteligentes da criação. E o espírito é o princípio inteligente. Deus nos criou para a luz. Deus nos criou para a perfeição. Só que nos deu um tempo para que isso acontecesse. O tempo que a gente precisar. é de encarnação é de encarnação a encarnação. No passo a passo. E às vezes uns vão na frente e outros vão mais um passinho mais lento. Às vezes a gente vai até um pedaço que a dor não se importa. Como a gente está resgatando, voltando, precisando. Às vezes a gente abandona o barco. Depois a gente vai buscar socorro. Às vezes nós esquecemos e temos até medo de orar. Agradecer. Mas a dor começa a nos lembrar. Oi, oi. Você falou que ia para a terra. Dessa vez que ia dar certo. Então, quando a gente pensa que está sendo castigado, nós não estamos sendo castigados de nada, não. Nós estamos sendo só lembrados. Lembrados porque nós pedimos. Olha, tem gente para acordar de manhã ou de tarde, se o gelado que for, precisa de um despertador. Se não despertar lá no celular ou naquele reloginho aqui fazendo um bumbum, eu não consigo acusar com o despertador. Eu preciso fazer uma oração e eu acordo cinco minutos dos olhos do horário. Que o gelado ia avisar. Não, acho que não dá. O susto é muito grande. Mas tem pessoas que, aí ela dorme descansar e o despertador vai se amar. A gente só está dormindo. Só o corpo dorme, gente. A gente está acordado do outro lado. Então, quando falo da gente, minuto, eu digo, estou me despedindo, estou voltando para a terra. Daqui a pouco tem o compromisso. E assim a gente vai madurecendo espiritualmente e seguindo pensando também. Reencarnação. Oportunidade bendita. O espírito decide o seu próprio destino usando o que? O livre abenço. Nós somos obrigados a alguma coisa? É, mas a gente planta, né? E aí, quando a gente vai voltar, o canteiro é nosso. A plantilha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é através da reencarnação que nós vamos desgatar. Nós fomos criados na terra? Não. Deus não criaria um planeta novinho, em folha, com o nome de planeta de provas e expiações. Vocês concordam comigo? Porque isso não era Deus. Não seria Deus. Então, tem a pluralidade dos mundos, os diferentes orbes do universo, que constituem as diversas moradas dos espíritos. dos espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós. Então, nós já viemos de muitas experiências aonde todos nós faríamos. Aí, com a criação da terra, Jesus se responsabiliza por nós. e nós viemos habitar a terra desde o princípio, trazendo camadas e camadas de imperfeição. Quando nós chegamos na terra, nós não conseguimos nem falar. Tal o nosso grau de imperfeição. Lá de onde nós viemos, nós podíamos falar todas as línguas. é só estudar. Se quiser falar francês aqui, você estude e fala. Se quiser falar inglês aqui, você estude e fala. Mas, não tem como você melhorar espiritualmente, se não for pela decoração dos nossos atos. pela melhora, pela tomada de consciência e pelo resgate das faltas. Eu não gosto dessa palavra que eu falo. Eu juro que não vou mais. Vamos colocar uns pontinhos aqui. Não, eu juro que você vai. conversa com si por causa de propósitos. Não prometa para o outro. Prometa para você. Por quê? Você está prometendo já para o outro algo que é muito difícil de você cumprir. Você não está entendendo a situação. Então, você promete para o outro. Bom, se eu ficar dez dias feliz, está bom. Depois eu dou mais uma caída. Depois eu peço mais uma desculpa e volto e fico perto. Ai, ai, ai. Mas isso prometeu para mim. Se a conversa for de espírito para espírito, eu comigo mesma e com o Criador. Por isso, quando orar de lá para o lugar muito calmo e sereno. Lá está no seu quarto. Ir lá no secreto, conversa com seu pai. Não é para ir lá no quarto e fechar a porta. É entre para dentro da sua intimidade. Busque um momento em que você possa conversar com seu Criador e diga para ele. Eu acho que ele deve dizer uma coisa muito... Uma frase bem simples. Me ajuda porque acho que sozinho não vai. Então, deve dizer assim. Então, vai aparecer mais. Os desafios na tua vida. Porque tem gente que chama de má sorte. Tem gente que fala que é azar. Tem gente que diz que Deus não... Que Deus castiga. Ah, ah. Esse é o grande preparo para o amanhã. A vida futura. Nós já viemos de uma vida passada e essa é a nossa vida futura daquela vida passada. Nós já estamos aqui em treinamento para o amanhã com o resultado que nós estamos vivendo agora. Será que nós estamos preparados? Bom, no meio disso tudo existe uma classe de irmãos nossos que tem uma capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. São os chamados médicos. Entretanto, somos todos médicos de maior ou menor grau, segundo o nosso Kardec. Ele nos esclarece na doutrina. Não tem nenhum de nós aqui que não tem uma boa intuição. Lá, pelas tantas, nos acontece alguma coisa e ele diz assim. Ah, mas o Padre... Ah, se eu tivesse escutado, se eu tivesse dado confiança nos pensamentos, teria acontecido tudo diferente. E muitas vezes vocês dizem que bom que eu prestei atenção e fui por aqui, fui por ali, busquei, parei, deixei de ir e deu tudo certo. Não é? Então é a vontade de Deus nos preparando para o amanhã. E aí nós vamos parar e nos perceber como espíritos. Porque às vezes nós falamos os espíritos. E nós também somos espíritos. Só que nós estamos encarnados. E tem os irmãos que já partiram que estão desencarnados. Nós somos todos espíritos. Nós estamos todos em crescimento. E a maioria de nós não se dá conta disso. A outra questão é nós falarmos para pensar nas pegadas do Mestre. Nos recados que Jesus nos deixa através do Seu Evangelho. Se a gente pensar que ele se ama ali, nós vamos ver que ele foi avisando na sua fala, na sua forma, na sua advertência. E uma das falas de Jesus é, meu reino não é deste mundo. Perfeito. Se nós estamos num planeta de prova e expiação, Jesus veio para nos dar um apoio, nos acudir. Ele se responsabiliza por nós e diz que nenhum de nós se perderá. E ainda nos chama que nos momentos de aflição, de dor, de agonia, procuremos a ele, vinte a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aniviarei. Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele diz, olha gente, vocês lembram que nós estamos num planeta de prova e expiação? Mas não existem penas eternas. Ele nos fala do futuro melhor, inclusive para este planeta, que agora, pouco a pouco, vai deixando de ser um planeta de provas para se tornar um local de regeneração. Mas, para que a Terra se torne esse lugar, onde tudo é mais harmonioso, onde o egoísmo vai começando a dar lugar a ações altruístas, precisamos da Coríntia. E de outras tempestades que já passaram por aí, e de outras, e outras, e outras provas, que, no acertou a história desta humanidade, que vive aqui na Terra, Nós vamos ver que já tivemos tempos de guerra, tempos de fome, tempos de miséria, tempos de pandemias também, tempos de aflição, tempos de muito egoísmo, e que hoje, a família de tudo que a gente veja, já está melhor para se viver. Nós ganhamos de presente essa máscara. Nós precisamos estar protegidos. Mas tem quem diga, eu vou dar. Nós ganhamos de presente, em tempo recorde, vacinas. Há quem diga, eu não vou me vacinar. É uma pena. É uma pena por quê? Porque quando eu me protejo, eu me cuido, eu estou cuidando de quem está em volta. Quando está em volta e se cuida, vai estar cuidando da gente. E seria muito, assim, muito infantil da nossa parte, achar que a espiritualidade, trazendo a ciência para que a lei fosse cumprida, protegesse uma meia dúzia que não precisasse se imunizar. Enquanto que os outros, todos precisam. E estão aí os resultados daqueles que eu fui buscar. Quantos dias nós passamos com a nossa mata totalmente vermelha. Faz um tempinho agora que mudou de cor. O número de óbitos era muito alto todos os dias. Diminuiu. Mas, não diminuiu também, estava por causa da vacina. Diminuiu porque aqueles irmãos que também precisavam partir, que eram necessários. e que já estão a caminho da sua vida futura, assim como nós, mas eles foram chamados um pouco mais cedo. E, às vezes, muitos foram para que o mal maior não viesse a acontecer. Olha o Jesus avisando. Sempre colocando no nosso caminho o entendimento sobre o amanhã. E aí nós vamos perguntar, pois é, por que o homem precisa passar por isso? Por que que nós precisamos de tanta dor ainda, de tanta sofrimento? Por que nós ainda não fizemos tudo. Por que nós ainda não paramos para refletir. Por que nós somos rebeldes. Na hora de fazer as coisas frentes. Rebeldes, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente se deixa arrastar. Sabe? Não existe. Vocês nunca viram uma pessoa dizendo, Hummm, vou comer mais um pedaço de cebola, mas é só com os olhos? É só de... Não há vontade de comer? Porque está bom? Tem pessoa que pode comer mais um pedaço de cebola. Não há nada. Mas já essa nossa amiguinha que eu falei um pouco. Aí você vai comer um pedaço. Ela perdeu o direito. Em nome da saúde. De não botar mais nenhum medo. De não ficar cega. Então, é causa e consequência. Ação e reação. E nós estamos aqui para entender. Ah, mas a ciência acha que o homem é apenas um ser dotado de órgãos. A ciência age como precisa. Mas lá no fundo, até mesmo a ciência, hoje, já está tocada. Já foi tocada pelo espírito de qualidade. Muitas vezes, ele dá o diagnóstico segundo o que ele vê. E aí eu vou fazer um parênteses para vocês que estão assim me olhando na casa tão assustada. Estou assustando a minha mãe. Ai, que bom. Uma minha infância, que já faz tempo. Eu tinha bastante dificuldade de me comunicar. Não sei nem como eu estou aqui hoje. Entretanto, na época, ai ai ai. E eu tinha uma professora que era um espetáculo de pessoas. Eu disse, mas você consegue, minha querida. Eu disse, não é possível. Eu entro em casa e quando ela não sai, a palavra fica dentro da boca. Mas ela me incentivava. Hoje, eu acho que eu tenho que agradecer muito a essa pessoa. E aí, ela queria muito que eu participasse. Junto com as outras crianças. Eu acho que o sonho era mais grave do que mim, porque eu estava apavorada. Eu queria dar um pé. Mas ela arrumou um jogal. Uma poesia. E cada um falava uma frase. E deixou a última frase para mim. Era a história do elefante e dos seis sete. E eu tinha que segurar um pedacinho de corda, de barbante no final. E cada cego falava. O elefante era assim. Eu pegava a orelha. Dizia que o elefante era tipo a orelha. Eu falava da outra parte. E eu tinha que dizer. E como a corda é ele assim. Só. Todo mundo foi falando e eu fui travando. E ela fazia assim para mim. E ela fazia assim para mim. Chegou uma hora que eu acho que eu fiz por ela. Eu não fiz por mim. Porque por mim eu não tinha mais luz. Não saía. Saiu. Eu falo assim muito. Sabe? Quase um suspiro, um sussurro. E ela conseguiu o dão de ajudar a destravar. Não assim de ficar espancinha. Mas, né? Então, o que eu digo para vocês? Nós somos esses seres. Que vêm na bela estrada. Estendendo seus barretos. Seu saquinho ele vai pedir a caridade divina. Daqueles que passam. Colocam suas moedas. Que muitas vezes ficam boas com a dor do outro. E lá tem a gente ali. Como a corda é ele assim. Trazer do público a sentir compaixão. Então, o nosso passeporte para uma morada mais feliz. Na vida futura. Passa por esta compaixão. Por quê? Quando o nosso corpo parte. Quando a gente desencarna. Que a maioria vai perguntar. E quando o corpo morre? Como é que nós ficamos? Tudo o que a gente quer ouvir no momento em que alguém desencarnar. É que a pessoa está bem. Mas a resposta do livro dos Espíritos. Da questão 961 é. No momento da morte. Qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida. O medo. Ou a esperança. A maioria dos homens. O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Principalmente para nós, Espíritos. Eu vou me atrever a responder por nós. Vocês não precisam de acordar comigo. Seria dúvida. Será que eu fiz aquilo que me propôs? O que vocês acham que é? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Porque alguém vai nos estender a mão. E a gente vai reconhecer alguém que já vai na nossa frente. Mas é a dúvida. E agora? Para onde falou? E às vezes a gente ainda vê. A maioria das despedidas dos Espíritas é serena. As pessoas. Não é porque não sobe. Que não sobe. Porque dói. Vai chorar. Está se despedindo. A pessoa está física. Encerrou aquele ciclo. A pessoa vai continuar assim. No nosso coração. Mas em outra dimensão. E vai levar uns dias para nos acomodar. Nosso sentimento e nosso coração. Mas. Nós vamos ter dúvida. Principalmente. Se nós demos conta de tudo. Ou se nós cumprimos pelo menos uma boa parte. E a gente já sabe que pode voltar. Isso é uma língua. Eu posso entrar na fila de novo. Me preparar melhor. É ou não é? Mas é aquele que não acredita em nada, gente. Aquele que ainda está com os sentimentos endurecidos. Aquele que carrega a alma cheia de culpa. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Mas vamos ter a dúvida. Mas ela vai se menstruar com a esperança. E aqueles que fizeram de tudo. Mesmo que tenham errado. A partir do momento que eu entendi. Eu só me esforcei. Eles vão carregar a esperança e a confiança de que. Se eu precisar voltar para resolver alguma coisa. Dessa vez eu vou voltar. Mas bem preparado. Mas bem preparado. E aí nós vimos pessoas que, independente de ter o conhecimento espiritual ou não, carregam em si uma força interior. Uma resignação. Muitas vezes uma bondade, um altruísmo. Que são fora de sério. Quando eu assisti o filme do Irmã Dulce. Eu quero assistir de novo. Só para ver ela transformar um galinheiro num hospital. Ela tomou uma decisão. Ela olhou lá que estavam as galinhas amigas dela chamando de Pacheco. Ah, mas... Lá em Iberia, na Panela, não dá serviços pobres. Só mentos. Ela se preparou. Se ela se ouve lá atrás, desacerto. Ninguém nasce perfeito, gente. A gente vem de encarnação em encarnação, depurando. Modificando o paisagem mental, lutando. Resistindo. Nos fortalecendo. E aí quando a gente encontra a porta de uma casa espírita aberta que nos acolhe, a gente começa a estudar um pouco. Que as luzes do evangelho começam a fazer morada na nossa vida e no nosso coração. A gente está lá pronto para furar filas de volta. A gente começa a modificar e a mudança é de dentro para fora. É imperceptível. Principalmente aquele que estava dando os degraus. da melhor, vamos dizer assim. Aquele que a gente está pensando lá na vida futura. Porque nós não fizemos planos para a vida futura. Nós queremos mudar de apartamento agora, trocar o carro agora. Cuidar da saúde agora, da estética. E a beleza do espírito. Como é que fica? Então, tem algumas coisas que a gente precisa ir mudando com relação a isso. Não precisa morar mal, não está com fome, não é nada disso. É a gente aprender a compartilhar, a repartir, a fazer alguma coisa para beneficiar o outro. E muitas vezes, basta um olhar. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que ensaiou exaustivamente uma música. Ela ficou mais de 10 horas tocando aquela música para ajudar alguém lá numa live. Numa plataforma, sei lá o que for, um curso. E quando chegou, na véspera do curso, ela me ligou. Ela disse, Narinha, eu não vou dar conta. Eu disse, oi, como é que é o negócio? Narinha, eu não vou dar conta. Ela disse, vamos, permite-me conversar, tete a tete. Eu preciso que você me veja. Aí, passei lá o link, ela entrou. E claro que eu estava exausta. Foi um dia bem intenso. Eu disse, acho que colocar as duas no espelho e agora tirar uma foto, nós vamos ficar assim, com as carinhas de espanto. Mas eu estou agradecida pelo meu dia. Acho que dói tanto meus dedos. Eu só acredito. Então, eu vou lhe fazer um pedido. É amanhã da hora ainda, não é? Preciso de aula. Quanto tempo você ensaiou? Você está ensaiando, criatura, desde mais de 10 horas que você está com sua viola na mão aí. Você deve estar realmente precisando descansar. Não tinha que praticar, nem que tu vai, nem que tu não vai. E daí eu lembrei que uma corda era assim, né? Do meu desafio. E ela dizendo, olha, por quê? Porque quando chega na hora eu não consigo. Eu sei que eu faço as coisas direitinho, mas quando eu tenho que me apresentar para alguém, eu me saboto. Eu sei, mas dessa vez não é para alguém. É só Jesus que quer que você, se você conseguir, que você participe. Faz assim. Descansa agora. Esquece. Esquece. Esquece tudo. Vai dormir, querida. Vai tomar um banho. Vai me escaldar pé e me escaldar mão. Para relaxar. As mãos. Pé. Abençoe as mãos. Relaxa numa aguinha enorme. Amanhã a gente fala. E assim. Eu vou estar lá. Com você. Claro. Ela está falando também. Mãe. Eu também vou descansar porque eu não posso com essa carta de hoje. Amanhã vai ficar um pouquinho melhor. Eu queria que tu pensasse que eu estou lá, apoiando as suas mãos. Lhe dando força. E ela cantou lindamente. E ela tocou lindamente. Mas tu só está cansada. E é assim que, às vezes, Deus nosso pai faz para nós. Ele diz. Olha aí você que está saindo da terra agora. Você está muito cansada. Você precisa de uma pausa. Você precisa pensar no que você fez. Precisa passar sem calmação ali. Você não vê a cara do pai. Você vai ser acolhido. Você vai ser acolhido. Até eles vivem uma causa. Então, você vai. Numa dessas causas que estão acontecendo. E você vai fazer seu retorno. É isso que vai fazer. Você está da pé. Você está da mão. Você vai ser acolhido. Você vai ser repressivo. Você vai rever. Você vai se re-dempirar. Para ter coragem para retornar. Para entrar na vida futura. Um outro olhar. E dessa vez, quem sabe, se despedindo de amigos. Sentindo que as pessoas que estão ali orando, estão orando de coração. Que você não está esquecido do que partiu. O que você está recebendo. Aquelas flores espirituais que eles gostam tanto de receber, né? Que é o pensamento bom. Então, nós precisamos disso. Como as penas não são internas, os sofrimentos também não são. E na pergunta 973, nós teríamos o seguinte. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Vamos falar um pouco desses irmãos que estão aí ainda se comprazendo no mal. Que é por eles que nós precisamos nos preocupar. Com eles que nós precisamos nos preocupar. No sentido de emanar uma energia melhor. de não julgar e de impedir que aquela pessoa que ainda está hoje fazendo coisas erradas, que ainda está envolvida no crime, na drogadição, nos vícios, na energia da violência, ela está brigando consigo mesmo. E que vai chegar um dia em que ela vai parar e refletir. Algo vai tocar o seu coração. Então, vamos pensar em como nós podemos ajudá-las. E às vezes, gente, basta uma palavra. Um olhar. Para que as pessoas possam modificar-se. Encontrou uma paz. Ele chegou na frente do centro espírita e perguntou. Está fechado? Está acontecendo ao lado. Nós estamos tendo palestra ao lado. Porque tem mais espaço. As cadeiras, elas são paracudadas no chão. E aí, mesmo que você proteja uma sim, uma não, as pessoas ainda vão passar muito perto. E nós precisamos seguir os protocolos. Então, nós optamos por fazer a doutrinária no salão de festas. Eles seguem ao lado. A senhora sabe que eu estou precisando muito. O seu ser vai ser, é um parágrafo de Jesus. Pode ir lá, meu filho. Aí, andou dois passos. Eu estava esperando justamente a palestrante que não sabia. Ela podia achar que sempre tinha que estar fechado e voltado. A senhora vai estar lá? Estaremos juntos. A senhora sabe que eu estou precisando muito. As pessoas estão dizendo que eu estou criando. Sempre. E eu vou dizer para vocês, ele me emocionou. Ele não tirava o olho da pessoa que estava falando. Ele absorveu cada palavra. A senhora foi se modificando. Apesar da máscara, o olho dele estava mais presente. O olho dele estava mais consciente. E ele sorria para mim com os olhos. E antes de ir embora, eu veio agradecer. E se a senhora sabe que foi muito bom que ela estava esperando. Eu disse que bom. Que bom que você estava esperando. Venha sempre. Então, olha. O que a gente fez demais? Acolheu. Da forma como nós precisamos ser acolhidos. Não foi de outra maneira. Aí, Jesus nos diz. Vamos sair dessa prisão. Do cárcere, do medo. Do egoísmo. Do orgulho. Da presunção. Da paixão. Da vaidade. Da descrença. Então, não perca essas cadeias. Nós temos a chave desse cadeado. Nós podemos abrir essa porta. Através da prece. Da meditação. Da vigilância. De pequenos gestos. Porque nós vamos transformar em hábitos. Muitos de nós chegam na casa espírita e não sabem orar. Não é que a gente não sabe. Nós temos medo que a nossa oração não chegue no destino. Vocês nunca tiveram medo? Vocês nunca quiserem que alguém orasse por vocês? Nunca pediram reforço para alguém? Até o momento que a gente está experimentando confiança. E a hora que a gente começa a confiar. A gente vai estar fazendo um curso de paz. Para transmitir o mesmo amor. A mesma luz. A mesma energia boa que nós recebemos. A gente vai estar fazendo um curso de paz. Porque aí nós começamos a nos cuidar. Para termos condições de cuidar dos outros. Aí a nossa prece. Para ter força. Na hora de falar. E como acorda ele assim. E não falar com voz. Porque não precisa nem o microfone. Estou eu aqui falando. Brotou a voz. A gente entende que a espiritualidade nos presenteia com a oportunidade. Que os nossos espíritos amigos. Que a gente acha que só tem um amigo no mundo espiritual. Aliás, aquele amigo que a gente menos pensa nele. Que é o nosso anjo guardião. Mas nós temos muitos amigos. Que nós não sabemos quem são. São os anônimos. Que lá um dia. Quem sabe receberam de nós um pedacinho de pão. Quem sabe foi aquele que a gente ajudou a atravessar a rua. Quem sabe foi aquela pessoa que a gente ouviu nos abaixo. Ou deu um copo de água. Ou ajudou a carregar a sacola. Toda essa rua. São tantas as oportunidades de nos preparar para a vida futura. E assim nós vamos preparar as nossas faltas. Nesta e nas existências que virão. Só que a cada vez que nós chegarmos ao mundo espiritual. Nós vamos com o nosso fardo mais leve. A nossa bagagem eterna vai mudando. E lá vem o evangelho de novo para nos ajudar. Vocês lembram da história dos dois sacos? Duas pessoas apresentam-se no mundo espiritual. Dois homens. Um trouxe um saco de mentes. A vontade de riquezas. E o outro, coitadinho. O saco estava lá no chique, transparente. Tinha bem umas coisinhas, bem pouquinho lá dentro. E aí aquele que teve violência. Quando foi interrogado. Quem são esses sacos? É claro que esse é meu, né? Eu tive muito. Então só pode ser meu. Oi? E o outro, né? Eu reconheço. Eu... Uma gatinha. E eu reconheço. Esse outro é o meu. Tá bom. Aí vamos pensar então. Aí com certeza aquele que tinha, né? Trouxe muitos saberes. Deve ter pensado. Oi? Será que não está vendo o chique? Ele vai fazer força antes de colocar esse saquinho do lado mesmo? E na mesma balança, um vai ser fiel ao outro. Né? Deve ter ficado lá todo, né? Todo, todo. Não é que aquele saquinho que não tinha nada dentro. Fica assim, ó. Derrubou o outro. E subiu. E foi a coisa mais. E aí vem a lição. Você deu do que você não tinha. Você trouxe o que você tá lá dentro do coração. Você repartiu o pouco que lhe fazia pau. Igual ao do 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 do. Olha o trepado pra vida. Então, quando você tiver condições, doe as coisas que você tem condições financeiramente. Mas saiba que precisa um pouquinho do seu tempo também. O que? Abrir a carteira. É fácil porque existe recurso. Agora abrir o coração às vezes é mais difícil. E esse é o grande passaporte. Uma morada feliz. Para o local de paz. Quando nós vamos orar, será que não dá pra gente fazer uma oração pela humanidade? Lembrar daqueles que estão aí ao relento. Aquelas famílias que estão desestruturadas. Aquele pai que não aceita aquele filho. Aquela mãe que rejeita o filho. Aqueles que não compreendem a situação atual de alguém que seja um pouquinho diferente nessa encarnação. Às vezes o preconceito maior está dentro de casa. Aí nós teremos outras encarnações pra lutar, lutando. E o arrependimento vai ser muito maior. Então a chave da vida futura está na felicidade e na alegria de podermos servir. De a cada dia, de a cada dia, de a cada hoje, nós podemos ser um pouquinho melhor que o dia de ontem. Vocês viram que eu trouxe várias, várias perguntas do livro dos Espíritos. É um convite também ao estudo. O evangelho é aquele livro que nos dá o conforto, a direção, o caminho, o colo, o aconchego. O livro dos Espíritos nos situa. Ele nos mostra a nossa jornada, quem somos nós como Espíritos. Nas mais diversas categorias, nas mais diversas ordens, nas mais diversas oportunidades dentro do órbito. Mas, se alguém quiser fazer uma leitura sobre a vida futura, em obras póstumas tem um capítulo inteirinho, que vale muito a pena ser desbravado. Eu só quero ver que capítulo é esse. O meu não tem um número, sabe? Mas é o título, A Vida Futura. E ali, vocês vão ouvir muitas das coisas que nós falamos hoje, muito mais. Inclusive, entender o que é essa viagem terrena, pela qual todos nós passamos para, quem sabe, chegar num mundo mais feliz. Vencer a nossa timidez, vencer os nossos medos. Mas, principalmente, fazer a mudança interior. E quando Jesus te chamar, estou aqui. Eu brinco com uma pessoa que nos ajuda hoje muito lá na rua. Uma das pessoas que nós convidamos para estar conosco, trabalhando. Assim, eu, quando eu conversei com ela e disse para ela, Jesus e Samuel, não sou eu. E olha, eu acho que ele falou bem alto. Que é para Jesus. Não é céu também? Aí, eu tenho que falar, nós fugimos. E aí, quando a gente pensa em desistir, a gente olha para exemplos. Pessoas que já fizeram tantas coisas e que continuam fazendo. que nos orientam através da experiência, do carinho, da amizade, do olhar, da bondade. E assim a gente segue em frente. Quero agradecer muito a vocês a oportunidade de hoje. Jesus nos abençoe. E quando precisar, estamos aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.